E aí pessoal do canal um bom dia uma boa tarde uma boa noite a todos beleza antes de começar o vídeo como sempre gostaria de mandar um grande abraço a todos os meus inscritos e você visitante seja bem-vindo ao Fábio Vieira unboxing análises diversas e sem demoras vamos começar mais um vídeo pessoal e dessa vez pessoal quero ensinar vocês a abrir fundo de relógios com a ferramenta ferramenta não uma coisa um acessório um acessório o item que todos têm em casa e é uma coisa bastante inusitada pessoal é eu tô com esse relógio da Parnis relógio chinês mas eu gosto muito desse relógio e o que acontece olha como que é o fundo desse relógio pessoal tá vendo geralmente foi só relógios assim com esse tipo de fundo é para serem aberto com as bolinhas aquelas bolinha posiciona bolinha aí você consegue abrir facilmente esse tipo de relógio que ele não tenha os dentes a ferramenta e eu precisava abrir esse relógio aqui para fazer a manutenção nele então eu vou estar ensinando vocês a abrir sem a bolinha com uma coisa que todos têm em casa um chinelo Havaianas em primeiro lugar pessoal lá vem o chinelo porque porque se tiver alguma areia uma pedrinha vai arriscar o fundo do seu relógio vocês não querem isso né então é só vocês lavarem após lavarem muito fácil posiciona segura com calma e você vai utilizar como se fosse a bolinha coloca no fundo aperta um pouco que vai girando e pode ir lá que ele vai abrir aqui ó e olha aí pessoal reloginho aberto e fala a verdade esse aqui foi nível MacGyver deixa eu fechar é isso aí pessoal vídeozinho curto e rápido mostrando para vocês como abrir um relógio de forma bastante inusitada lembrando que sempre a melhor forma é abrir com as ferramentas as ferramentas corretas mas muitas vezes você não tem a ferramenta e precisa abrir o relógio então vocês podem estar optando por algumas coisas realmente bastante inusitadas como um chinelo Havaianas beleza qualquer dúvida crítica ou sugestão fiquem à vontade que eu terão o prazer em estar respondendo vocês fiquem com Deus e tamo junto junto sempre valeu fui